Segundo a polícia militar, o suspeito, um jovem de 29 anos, parou o taxista no mergulhão e subiu no capô do carro. Assustado, o motorista do táxi desceu para verificar a situação. Nesse momento, o jovem roubou o veículo e saiu em alta velocidade pela avenida Barão do Rio Branco. E quando passou pelo local conhecido como Garganta do Dilermano, perdeu o controle da direção na rua Paracatu, atravessou o canteiro e bateu em um poste. Um outro motorista chegou a prestar socorro ao suspeito, achando que era um taxista. Mas ao ser retirado do veículo, o jovem tentou fugir no carro do homem que o ajudava. Ainda segundo a PM, o jovem de 29 anos foi preso e disse que estava sob efeito de drogas. Como ficou o táxi. Meus colegas taxistas, todos aqui. Perdão. Entrou-me. Entrou-me. Tempo de 40 anos. Mesmo 13 a.m em фин事故iras. Obrigado.